E hoje é quinta-feira, você já sabe, dia de agenda cultural com a Mazé Alves, que já está aqui no estúdio. Mazé, boa noite pra você. Boa noite, Danusa. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Mazé. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Ai, que bom, gente. Bom, vou começar a agenda hoje com uma dica fantástica. Sábado agora tem show dos brincantantes. E eu vou receber aqui no Skype o nosso brincantante Reni Cruvinel. Oi, Reni. Olá, Mazé. Boa noite. Boa noite a todos no estúdio, Guilherme, Danusa. Que prazer te encontrar aqui, Reni. E assim, gente, eu conheci o Reni Cruvinel quando ele fazia parte do Grupo Essência. Maravilhosos, na época de faculdade, né? Não vou contar todos os segredos, tá, Reni? Tá bem. Fala pra mim, como é que é a história dos brincantantes? Como é que surgiu? Bom, os brincantantes, eu, Larissa e Maressa, nós nos conhecemos lá do Intergo Basileu França, né? Qual escola do futuro, Basileu França, que é uma escola especializada em artes. Eu trabalhando, nós três trabalhávamos lá nessa época, né? E aí a gente foi convidado pra cantar. Eu fui convidado pra cantar num evento do curso de produção cênica. Já tinha cantado com Maressa, sabia que Larissa cantava e tocava também. E aí, eu chamei, estendi as duas. Nós fizemos essa participação, foi muito legal, resolvemos seguir com o grupo, né? Brincantando por aí. Que bacana. Então, vamos brincantar. Me conta uma coisa. O que a gente pode esperar? Aliás, tem uma coisa. Vocês vão fazer no canal do YouTube da Companhia de Teatro no Escuro, não é? Conta pra mim. Gente, gente, tá um pouquinho virado assim, mas assim, é Skype, vamos combinar, né? É ao vivo, né? É, estamos ao vivo, né? Então, viu, Reni, você está aparecendo um pouquinho de cabeça pra baixo. Reni, tenta dar uma viradinha no celular. Aí, pronto. Isso, perfeito. Reni, conta pra gente. É assim, vocês vão fazer no canal do YouTube da Companhia de Teatro no Escuro, né? Essa parceria vocês vão fazer junto com o espetáculo Gato Negro, certo? Isso, é no Projeto Barbas, né? Que é um projeto da Companhia no Escuro. Eles têm... São três peças teatrais que eles estão apresentando, uma em cada final de semana. E também tem alguns shows, né? Nós fomos convidados pra fazer esse show, então, no sábado, logo após a apresentação da peça teatral. A gente, então, faz a apresentação musical, que o Gato Negro tem algo de um casamento. E aí, a gente, então, faz o show do casamento, a festa do casamento. Vamos fazer um bailão, né? Um forró. E o que que vai... Reni, desculpa, mas o que que vai rolar nessa festa do casamento de música? O que que você preparou? Pois é, a gente preparou um forró, canções nordestinas, né? Música, assim, do cancioneiro nordestino. Que é um espetáculo que a gente chama de forró dos brincantantes. Então, a gente reuniu o Xote, Baião, várias músicas, assim, pra apresentar nesse espetáculo da Companhia no Escuro. Toca pra gente só um pouquinho pra eu me despedir de você. Tá bom, vou fazer aqui um Xote que nós vamos cantar lá. A todo mundo eu dou o psíquico, perguntando por meu bem. Tendo o coração vazio, vivo assim a dar o psíquico, sabe, ah, vem cá também. Que bem lindo! Sábado, 8 horas da noite. Componha no YouTube, Companhia de Teatro do Escudo, certo? Isso. Renan, um beijo, muito obrigada, viu, por participar com a gente aqui na Agenda. Valeu, Mazé, obrigado a você, obrigado a TVC, sempre apoiando a cultura e estamos juntos aí. Obrigadão. Gente, por falar em música, o cantor Herbert Viana lançou ontem um videoclipe com a música Pinball Wizard, uma homenagem à banda The Ru, uma das melhores bandas de rock de todos os tempos. E ele gravou pra gente da Agenda qual que foi a emoção que o Herbert sentiu ao gravar essa música. A gente vai ouvir daqui a pouquinho ele falando sobre isso, gente. Bom, Pinball Wizard é absolutamente fundamental no meu entusiasmo pela obra do The Ru e pelo trabalho do Pete Townsend. A quem eu cheguei a extrema, por exemplo, de aprender a imitar a coisa da rodada de braço dele e tal. Pela sonoridade, pela atitude e pela virilidade crua com a qual ele sempre escreve as canções. Isso é uma referência muito, muito forte. Cara, que bacana ver o Herbert Viana tão bem, né? Eu sou muito apaixonada pela banda Paralamas do Sucesso. Quem não cantou? Eu não nasci de óculos, eu não era assim. Olha, gente, eu cantei pra caramba essa música. Bom, eu sei que meu tempo tá estourando, mas eu só queria dar a última, última chamada pra agenda da semana, tá? Esse não é semana. Sexta, sábado e domingo, no canal do YouTube da Companhia de Teatro no Escuro, Espetáculos. Sexta, pitoresca, sábado, Gato Negro e no domingo, às 5 da tarde, plural, que é esse espetáculo que vocês estão vendo aí, a foto. Gente, muitíssimo obrigada pelo espaço. Amanhã tem podcast Agenda Cultural com Mazé Alves em todas as players. E muitíssimo obrigada, viu, Gustavo, Danusa? Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Mazé, pela Agenda Cultural, é isso aí. Obrigada, Mazé, obrigada mesmo. Boa noite pra você, é sempre uma honra ter você aqui com a gente. Um beijo e até a semana que vem. Até mais.